Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste, começando aqui os trabalhos em Balneário Camboriú, juntamente com o meu brother Vitor, nosso amigo Paul está fazendo um home office então na parte da manhã, pelo menos nas duas primeiras horas, se não vai acompanhar a gente então a gente vai só pegar o comecinho da orla, tirar uma foto lá perto da roda gigante depois descer para uma praia conhecida como Bombinhas, diz que é muito top surpresinha aqui, a moto fumação, vocês conseguem ver, fiquei preocupado já aí eu me toquei, que ontem peguei um plástico na estrada e olha só, o plástico encostou aqui, derreteu, mas só superficial, eu até tirei o excesso já e bora lá, menos mal né vamos, vamos até o final, a gente está na segunda avenida a orla está logo aqui na esquerda, na primeira só que a gente vai pegar o comecinho para fazer toda a extensão da orla né 21 graus, temperatura super agradável agora se tirou os baús laterais, ontem foi a maior dificuldade para a gente conseguir chegar no hotel a moto fica muito larga eu como estou só com o baú central, não tive nenhum problema de deslocamento entre os corredores olha só galera, o tamanho dessa torre muito alto vou colocar no celular de lado aqui vai cair do bolso vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá Vamos lá. Olha só essas torres gêmeas, altura, nu, muito alto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali que eu te falei, Unipraias. Galera, chegando aqui já no começo da hora, Parque Unipraias. Eu vim aqui com a minha esposa, na minha lua de mel, né? A gente foi em Beato Carreiro, passou aqui também. Muito top o passeio. Aqui atrás dessa ilha tem uma outra praiazinha que o bondinho desce, com o mesmo ingresso depois você sobe. Aqui o passeio de barco pirata à direita. Aqui tem um porto. Aqui. Depois a gente vai lá no finalzinho lá, o porto é legal. Tem. Aham. E aqui? Sim. E aqui? Pegou um pedaço que ela agou. E aqui? A extensão da orla de Balneário Camboriú. A extensão ficou gigante. O colega até fez uma crítica, né? O Victor. Por que que eles não estenderam um pouco mais o calçadão? Gastaram milhões pra fazer isso aqui, né? Poderiam ter gastado mais um pouco. Estender o calçadão pro pessoal ter mais área pra fazer atividade física. Mas olha, parece que eu tô... Parece que eu não tô no Brasil, não. Pelo menos aqui nessa parte litorânea. Só prédio gigante aqui. Muito bacana. Tome caneta, olha aí. Deu mole. Deu mole a caneta. Parte final. Aqui da orla de Balneário Camboriú. Vamos ver se a gente tá amparado agora aqui. Dar uma volta nesse pia. Estacionar as motocas. Tirar umas fotinhas. E é isso aí. Olha só que vês, galera. Deslumbrante. Muito bacana. Se a gente arruma algum lugar pra parar, pra dar uma circulada por aqui. Olha só que vista aqui, galera. Da parte alta aqui. Da orla de Balneário. Roda gigante ali. Muito bacana. Vamos ver se a gente estaciona as motos agora. E... Dá uma voltazinha. Tem um pia ali bacana. E vê aquela roda gigante de perto. Tem a Academia Zinha Popular também ali que eu quero conhecer. gratuita, né? Pros moradores aqui. Acho que turistas também podem treinar. E... É isso aí. Bora lá. Olha só a estrutura. Depois a gente vai lá naquela parte. Parte da alta ali dela. Ver quanto que custa. Academia aqui também. Eu vou perguntar como é que funciona. E... Parte de baixo que é o pia. Vamos no pia. Aqui embaixo. Parte de baixo é a do pia. Solzão saiu. Graças a Deus. Rachando, velho. Rachando. Qual é o nome da praia que a gente vai daqui a pouco? Bombinhas. Praia de Bombinhas. Vamos ver se vai dar bom, né? Ver se Bombinhas vai dar bom, né? À esquerda tem uma praiazinha também, ó. Muito bonita. Um pouco mais isolada. Segue lá pro final. Continua. Muito maneiro, muito maneiro. Bora, bora continuar a caminhada. Galera, a estrutura da academia, ó. Muito maneiro. Olha a vista. Se você treinar com essa vista aqui, hein? Vitor é sedentário. Então, pra ele, já descartou a academia, né? Eu sou atleta de beach tennis. É, atleta de beach tennis, né? Pensei, galera, a estrutura aqui bacana, mas tem que ter atestado médico pra poder fazer o cadastro, pra entrar pra treinar. Então, a gente só conseguiu chegar na porta mesmo ali. Daria até por volta de meio-dia, quando vai estar fechado, pra retornar, mas... Bem-dia, provavelmente a gente vai estar curtindo a praia. Mas olha a estrutura aí. Errado não tá, né? Não, com certeza, tá certo. Até porque a gente tá turistando. Mas a galera aí tá treinando, né? Então, tem que seguir as normas. A expedição continua. Bora agora pro hotel. Esse Paulinho já tá liberado. Pra gente descer pra praia de Bombinhas. E mais tarde a gente vai voltar aí, com certeza, tá? Se a galera animar, né? Vamos ver. Com destino agora a Bombinhas. Praia de Bombinhas. 35 quilômetros. Tá marcando 59 minutos, mas... De moto a gente deve fazer em menos tempo. Olha só que vista. Deixa eu colocar no Waze aqui. Não sei por que, mas o Google Maps, de vez em quando, ele buga. Não sei se tem alguma incompatibilidade com o iOS. Não sei. De vez em quando, o meu tá uma bugada. Ele não acompanha a navegação. Tipo, eu tô indo pra um lado e aí tá marcando pro outro. E... Complicado. Não gosto muito do Waze, não. Mas... O Victor tá... Tá puxando ali. Colocou também no navegador da Triumph. Então... Tá de boa. Dia 4, hein, pessoal? Dia 4. Inspecção do Cerro do Rio do Rastro. Já tem... Dois vídeos... A cada dia anterior. Bem bacana. Hoje é terça-feira. E amanhã, quarta, a gente sobe. Hoje é day off. É só corcheiro. Quase que eu filmei uma treta ali. Eu acho que vai dar ruim ali atrás, hein? Não sei se vocês viram uns minutos antes. A gente passou por um AXRE. Um casal no AXRE 190. Eu acho que o camarada do Audi, que tá do lado esquerdo preto, fechou ele. Não sei. Tava comprando pro retrovisor aqui. Um discutindo com o outro. Ele levantou a perna, ameaçando chutar o retrovisor. O da AXRE segurou. O cara do Audi encostou ali atrás agora no poço. Jogou pro acostamento. E o cara da AXRE parou. Acho que foi atrás. Vai dar confusão. Não vale a pena não, pessoal. Ninguém fecha ninguém por querer. A maioria das vezes, obviamente, né? Você tá bem? É importante você tá bem. Segue seu caminho. Porque você não sabe quem tá armado. Você não sabe se o cara da moto tá armado. Você não sabe se o cara do carro tá armado. Então não vale a pena não arrumar treta no trânsito. Trânsito mata muito. E deu confusão. Eu vi eles discutindo o que pelo retrovisor. E fica a dica aí, galera. Não vale a pena não. Já tomei altas fechadas já. E vai embora. E acabou. Sua vida é mais importante que você. Às vezes, tirar satisfação. Às vezes, você tá certo. Região turística Porto Belo. Capital Náutica. Quase chegando à praia de Bombinhas. Portal. Bem-vindo a Bombinhas. Muito bonito também essa região, hein? Bem conservada. Vamos ver se na volta a gente parei pra tirar uma fotinha. Não sei se vai rolar praia, né? Vento sul, aparentemente. Bem aconchegante aqui, essa região de Bombinhas, hein? Pena que... Está simples. E aí, meninas? Chegamos em Bombinhas. Praia de Bombinhas, máquinas já estacionadas. Chama que é um estacionamento próprio pra moto. Bora ver o que isso vai dar praia, né? Tá ventando. Parece que o vento já mudou de posição. E acho que vai dar bom, hein? Bom, aqui tem muita opção. Muita opção mesmo de... Comida. Entre outros tipos de... Comércio para se alimentar. É uma rua principal. Mão de via dupla. Aí é canga, hein? Aí é canga. Canga nada. Bandeira. Mato. Bora ver se é pra praia agora. Ver se realmente essa praia é top, vamos falar. Tô dando aquela passada na praia, fazendo aquele reconhecimento de campo. Nossa, que água gelada, rapaziada. Água muito gelada. Deixa eu procurar agora um restaurante pra almoçar. E depois eu vou voltar pra praia. Pegar uma sombrinha aqui nas cadeiras. E aproveitar o dia. Praia top, ó. Parada pra almoçar agora nesse restaurante. Um coradouro, restaurante. Pra quem acha aí que o sul é tão caro. É R$ 26,90. Buffê liberado. Você pode comer quantas vezes você quiser. E a praia tá logo aqui. Meu amigo Vitor já comeu uns quatro pratos já, né? Depois você sabe por quê. Tá assim, né Paulinho? O que é bom, doutor? O que é bom, doutor? Esse é o meu segundo. Esse aí é esse. Segundo tempo. Saindo agora de Bombinhas com destino a Balneário Camboriú. A gente vai direto pra Roda Gigante. Como vocês viram mais cedo aí. Ela abre duas horas, né? Horário de funcionamento. Quatorze horas. E agora é quatorze horas e nove minutos. Então, pra não ficar tarde, chegar no hotel e ainda ter que trocar de roupa e tomar banho, a gente vai direto pra lá. Acabou que a gente nem entrou na água aqui. Tá bem gelada, tá? Bem gelada mesmo. Uma residente informou que nessa época do ano não tem jeito. Aqui é bom mesmo dezembro, janeiro e fevereiro no máximo. Demais meses, água muito gelada. Uma parte aí do monte de jatezinho, lancha, ancorada. E balneário lá no fundo, galera. Tunezinho de lei. Balneário Camboriú, logo à frente e volta. Dá pra ver as torres. Já no Central Beach, ou Praia Central, aqui de Balneário, com destino, a Roda Gigante. Um pneu e um caminhãozinho estourou literalmente ao meu lado antes de a gente entrar na vinda principal. Até pensei em gravar antes, depois cortar, mas não gravei. Mas que estrondo. Meu ouvido direito chega a estar com aqueles unidos, aqueles unidozinho. Paulinho, da Taiga 1200, já conosco, retornou aqui. Galera, o trânsito que é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Acho que uma patinete aqui, ou uma bike, o cara desenrola mais. Sem condições da pessoa morar aqui, não tem uma moto pra se locomover. Nove horas da manhã e o trânsito tá pesado aqui. Acabamos que não deu pra ir na Roda Gigante, porque nosso amigo Vitor achou que ela abriria às 16 e era duas e pouco então eu confundi o horário a gente foi na pilha dele retornou para o hotel, trânsito muito pesado acabou que depois a gente desanimou e deixa para uma próxima finalizar o vídeo aqui do dia Balneário Camburu e região, curtindo aqui essa piscininha aquecida depois daquela sala, beleza? espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e amanhã, dia 5 da expedição Serra do Vido Raço sentido a Lauro Miller Serra do Vido Raço, Corro Branco e Aide Assens valeu